Só foi a bola rolar que o bagulho foi louco. Seja muito bem-vindo no canal Kiko Marcio Fut. Hoje a gente tá aqui na Arena BFUT, hein, Suzano, pra fazer a final da Copa BFUT. Hoje vai ser jogão aqui. Quadra é um pouquinho menor, um pouquinho diferente de outras que a gente já viu fazendo aí. Então o bicho pega, que é jogo de contato, o bagulho vai ser louco nessa final. De um lado vai estar o time do Susanópolis e do outro lado vai estar o time do Arce Gelo. Mas antes de ir pra esse jogo, eu vou pedir pra vocês deixar aquele like, se inscreve no canal e comenta de onde vocês assistem o canal Kiko Marcio Fut, que é muito importante e eu vou responder todo mundo. Se quiser comentar o que for aqui, pode comentar crítica, elogios também, que eu vou ler os comentários e vou responder todo mundo, certo? Pra vocês, gosta de fazer aquelas apostas esportivas. Novidade pra você é a casa de aposta 1xbet. Você entrando no link que tá aqui na descrição e colocando meu cupom MARCIO1X, você ganha o dobro no seu primeiro depósito. Lembrando que quinta-feira tem jogo da seleção brasileira, que vai ser Chile contra o Brasil. E eu fiz minha aposta, apostei no Brasil. Eu faço vocês também na casa de aposta 1xbet, entrando pelo link que tá aqui na descrição. Nós vamos jogar contra um time hoje, gente. E querem muito esse título. Eles querem de verdade, nunca foram campeões em 3x7, eles acreditam que dá. Hoje o bagulho não pode escapar, mano. Vamos buscar essa porra aí, mano. O título vai ser nosso, se Deus quiser. Sem a bola, nós temos que marcar de verdade, gente. Não entrar na pilha dos caras, porque se não eu jogar o mesmo jogo com os caras e deixar o nosso jogo de lado, fodeu. Aí não dá pra nós. É poucas ideias, agora não são muitos caras não. É nóis, é pôr o perfume nessa porra. Taca a gente de cabeça e mostrar pros caras que nós chegou. Pôr, foda-se os olhos, esses caras vão agarrar 10, 15, 20 anos juntos. E agora chegaram, a primeira maioria vai levar essa porra. Se vocês tocar a bola e andar, os caras não sabem marcar, velho. Não sabem, não sabem, velho. Eles largam. Os caras não sabem. E ó, a metade do time dos caras é de atacante, velho, de campo. Os caras não estão acostumados a marcar, certo? Pra muitos aí que desacreditou, muitos times que jogam putz 7 aí. Nós quase não jogamos essa parada aqui, mano. Mas a gente sabe quando entra aqui dentro aqui, mano. Não interessa. Fernandinho, jogo de final hoje. Como o time vem pra enfrentar a equipe do Susanópolis hoje? O time vem concentrado, né? A gente fez um belo campeonato aí. Se Deus quiser, vamos coroar com o título, né? Respeitando o adversário, mas a gente sabe o que quer. A gente vem forte aí, mano. Vem fazendo uma competição difícil aí. Time bom. E hoje nós sabemos que vai ser um jogo bastante duro. Que os caras jogam direto e nós não, né? Mas nós esperamos fazer uma boa partida aí e sair com o título, né, mano? Tanto o time do Susanópolis já tá em quadra, quanto o time do Arce Gelo também. Rapaziada da Arbitragem também já tá aqui presente. E é isso. Vai começar o primeiro tempo da final da Copa BFoot aqui em Suzano. E hoje eu vou pedir pra deixar o like, se inscreve no canal e comenta de onde você assiste o canal aqui com o Marcio Fute. E agora sim, vamos pra final. Vamos ver quem vai ser campeão da Copa BFoot. Arce Gelo com uniforme amarelo e o Susanópolis com uniforme vermelho. Vamos ver quem vai ser campeão da Copa BFoot. Na sua volta aqui. Encovamos agora. Ganute, kanute! De novo, dois É nóis É nóis Vamos, gente Vamos, gente Calma, olhando, porra Calma, calma Aí, você viu Vai sair pra vir Bate em rosto Vai, vai, vai Vai, vai Vamos tocar ela Tem que bater do lado do armário Aê Joga ela pra cima Vamos, Camus Chega, chega, chega Vai, vai, vai Eu dei isso Não foi parada Não foi parada Romano, fechou eu, Romano Vai, 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 vai Vai, Calut Dá os dois, hein Vai, Calma, calma Caralho Ganute Esqueci ele, Ganute Vamos tocar, vamos tocar, gasta a bola É isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Pra esquerda é rápido, direita não Ele não faz nenhuma falta no caminhete Só para a bola A primeira, a primeira Segura, segura Volta Começa, começa! Começa, começa, começa! Ai, caralho, pela boca! Sai, nós, sai, nós! Não, junta pro gol, caralho! É nóis! Joga pra trás, joga pra trás Vem o gol aí, João! Vem o gol, João! Vem o gol! Vem o gol, João! Agora! Tá errado! Ah! Rato! Não deu, não, Rafa! Na área, moça, caralho! Aí, Mateus! Aí, Mateus, é nóis! É nóis! Não fechar não, não fechar não! Já foi, pô! Você acabou de ferrar 15! Olha só! Que foda-se, ó! Sobe um, Juninho! Sempre você, Juninho! Sempre você, Juninho! É nóis, velho! É nóis! 40 segundos! Viu! 40 segundos! 40 segundos! É nóis, velho! É nóis, velho! É nóis, velho! É nóis! É nóis! Goa, Trieste! Vão, Guilherme! Isso aí, final de primeiro tempo! Por enquanto não sai o gol, 0x0 é o placar Vamos ver o que as duas equipes vão fazer agora Para voltar para o segundo tempo Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde vocês assistem o canal Aqui com o Marsfoot, que isso é muito importante Eu vou responder todo mundo, certo? Final de jogo, 0x0, o que fazer agora no segundo Sabendo que está sendo um jogo truncado na quadra pequena Ah, é caprichar, né? Caprichar na marcação Do jeito que a gente está fazendo Se tiver oportunidade de lá fazer o gol, a gente está pecando um pouco Ali na finalização, se Deus quiser acertar No segundo tempo aí, para fazer o gol O jogo está um pouco difícil, está um pouco truncado, os caras estão vindo tirar em cima A gente tem mais qualidade que a bola no pé Mas na vontade os caras estão sobressaindo, né? Só que a gente vai conseguir fazer o gol aí Para poder sair daqui campeão Os caras não conseguem sair jogando, véi Então, mano, a gente está esperando os caras Encostando o cara, parça A quadra é pequena Já tira lá em cima É, já tira lá em cima Está certinho, o cara não tem saído Tu estava fazendo o pivô, dando trabalho para o Ricardinho O Ricardinho está solto agora Agora tem que fazer o quê? Tocar a bola, abrir o pau no gol, mano Pala o gol para baixar o gol Retrancar direitinho aqui, que os caras não vão fazer gol mais não, mano Tanto a equipe do Susanópolis já conversou Quanto a equipe também do Arce Gelo Vamos voltando agora para o segundo tempo Por enquanto o jogo está 0x0 Vamos ver o que acontece agora no segundo Que agora é hora da decisão Quem será que vai ser campeão da Copa BFUT A gente vai acompanhar tudo agora no segundo tempo O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é que vai ser campeão da Copa BFUT O que é louco? 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 Para, para, para! Não, você não vai dar carca ou você não vai dar nada? Porra! Posso falar? Eu sou capitão! Posso falar? Assim não, o que? Eu sou capitão! Caetão... Calma no rapaz Volta, volta Abre o prato, cara Abre o prato Aí, ó Aí, cara Abre o prato, cara Três, 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 cara Abre o prato, cara O cara vai pegar a bolsa Abre o prato 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 Faz o prato Abre o prato Abre o prato Ai não, professor Olha aqui da palhaçada, mano Olha aí aqui Olha 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 aqui Nada é nossa É nóis, é nóis Gol do Ricardinho depois do lateral cobrado Ele subiu sozinho e fez o gol de cabeça 1x0 para o time do Susanópolis É Jesus, esенное aqui E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma neguinho! Rasga neguinho! Odei pai! Odei pai! Vai trocar a teatro, se você entregar pode trocar. Vai trocar? Vai trocar? E mais um gol dele do Ricardinho, sem contar que nessa ele deu sorte, mas 2 a 0 para o time do Susanópolis. Odei pai! Aaaaah! Odei pai! É o caramba! Aaaaah! Caralho! Odei pai! Já foi! Caralho! Que é o caramba? É o caramba! Eu cheiro! O campeão é campeão! O que você conseguiu fazer foi os dois gols! Vitória importante é a final, todo mundo quer vencer! Graças a Deus eu fui abençoado com esses gols aí! Mas o mais importante é o título para a quebrada, campeão! O que é respeitar aqui, caralho? É que é nóis, porra! E agora o grande campeão aqui! Quem é? Doeto! Vamos lá! Vocês, pai! Vamos lá! Doeto! 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 É campeão! É campeão! É nessa festa com o time do Susanópolis! Foi campeão da Copa BFUT aqui em Suzano! E é isso! Para vocês que assistiram, chegou até aqui no vídeo! Deixa o like, se inscreve no canal! E até o próximo vídeo! Canal Kiko Marso FUT! É nóis que tá! Fui!